2023 chegando, você já deve estar com aquela expectativa de como captar novos clientes para o seu estúdio e pensando, né? É um período sazonal, o povo está de férias, o pessoal está voltando ainda com a ideia da prática da atividade física. Então o que eu faço para atrair a atenção desse pessoal? Se eu te falar que existe planejamentos estratégicos, inclusive que tem um deles que dá muito certo, que é o tal do Projeto Verão, te atrai a ficar nesse vídeo até o final? Então vamos lá, vou começar com a primeira dica. A primeira dica é você tentar entender o ambiente que você está inserido e não só isso, o que o seu público mais faz nesse período do ano. Exemplo, você tem um público mais idoso, você tem um público mais jovem, você tem um público misto, por quê? Cada um tem uma rotina diferente. A tendência de idosos é retornar com mais velocidade para as atividades físicas. A tendência de um público um pouco mais jovial é buscar propostas de emagrecimento, propostas mais voltadas à estética. Se você tem um público mais voltado para o infantil, ele vai querer projetos voltados para a recriação, para férias. Então a primeira dica é você avaliar a maioria do seu público-alvo e criar uma campanha em cima desse nicho. Tenho certeza que isso já vai te ajudar a captar novos clientes e pensar em conteúdos para esse público. A segunda dica está diretamente ligada ao tal do Projeto Verão que eu comentei lá no comecinho da introdução, porque ele funciona para todo mundo, tá? Projeto Verão, ele tende a ser um projeto de 21 dias, onde a gente vai ofertar algum resultado específico. Então numa dessas, se você quer que seja um projeto voltado para condicionamento físico e emagrecimento, o Pilates não oferece isso sozinho. O que você vai ter que fazer? Alguma parceria. Aí você pode fechar uma parceria com alguma equipe de corrida, com algum espaço que vai ofertar alguma atividade também aeróbica, ou se o seu estúdio já oferta atividades aeróbicas, é hora de você fazer aquele cross-sell e vender esses projetos em conjunto, tá? Tenho certeza que isso vai te ajudar também na captação de novos clientes aí no espaço. E a terceira e a última dica é ficar bem forte no marketing digital, voltado para as campanhas que você já estava pensando em engajar, e fazer o remarketing dessas campanhas para os seus ex-clientes, para o pessoal que já marcou experimental e de repente não foi, para o pessoal que já marcou experimental e não fechou. É hora de você trabalhar esse remarketing com os seus clientes e conseguir de fato fechar novos contratos com alguma oportunidade especial. Então dentro dos estúdios de Pilates, geralmente no começo do ano, a gente tende a fazer algum desconto especial ou algum reajuste de tabela. Então é um momento de remarketing que você pode aproveitar para trabalhar em cima desse cliente e conseguir captar novos contratos aí no estúdio. Me fala uma coisa, você gostou dessas dicas? Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida aí dentro do estúdio de Pilates e vai te dar aquele start para começar 2023 com tudo. Quero você com muito sucesso e com muitos lucros dentro do seu espaço. Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para receber tudo em tempo real aqui na VOL TV. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho